Tu me rejeitando? 200 mil, velho. Pega aqui. Manda aí. Eita, ele tá mandando mensagem aqui pra mim. Não vou falar nada, tá? Pode falar, pode falar. Que tu foi liberado. Eu falei que a próxima vez que eu encontrar ele, eu quero... Oje! Que é isso? Que é isso? Meu Deus, tô ingressando na hora certa, senão não vai desmaiar. Ó, no já, hein? Um, dois, três. Ai, meu Deus, tá muito alto. Nossa, calma. Desce. Ai. Gente. Meu Deus. Morreu. Certeza que morreu. É, não é pra fazer a corrida da tropa. Tá aqui?